Olá pessoal, tudo bom? Gente, desculpa pela bagunça do meu ateliê, tá muito bagunçado, mas eu resolvi fazer uma surpresa pra minha sobrinha, ela tem 6 aninhos e ela nunca ganhou um bebê reborn. Ela vive me pedindo, mas como ela era muito pequena, eu não quis dar pra ela porque eu achei que ela ia estragar, então eu resolvi fazer uma surpresa pra ela nesse Natal e eu vou dar esse kit aqui que é Jali, não sei como é que se pronuncia o nome do kit. A minha sobrinha, ela é mestiça de japonês e brasileira, então ela tem traços orientais, mas eu achei que seria legal um bebezinho assim com traços orientais também. Aí eu escolhi esse kit aqui e vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar depois de pronto, ok? Aí está ela, meninas! Perfeitinha, terminada. Veio com um gato de brinde, que ele está aqui, não me deixa, o que é que isso aqui é, moço? E essa é a bebezinha japonesinha que está prontinha. Logo, logo ela vai ser entregue pra sua mamãe, hoje é dia 23 de dezembro e amanhã a mamãe dela vai receber. Eu vou mostrar pra vocês os detalhes dela, se o Cacau me deixar, porque ele quer carinho e a prioridade dele não é a minha, né, senhor moço? Então vamos lá. Coloquei bastante veinhas, como vocês podem ver. Veias, micro veias, tudo bem delicado, tá gente? Sem ficar muito chamativo, o cabelo não está assim porque ele ainda está molhado, eu molhei pra poder arrumar, ainda não secou, até amanhã já vai ter secado. Aqui tem as unhas, com francesinha, bracinho, deixa eu ver se eu consigo. Aí a mãozinha. Essa daqui é uma chupetinha de imã embutido. Eu sei que ela está numa cor diferente do restante, né, mas é que era muito rosa, então eu coloquei um azul aqui pra dar uma quebrada. Deixa eu ver se eu consigo tirar a roupinha pra vocês verem a perninha dela. A perninha dela é muito fofa. Ela não é de silicone sólido, tá gente? Como eu já falei no início do vídeo, ela é de vinil, mas ela é bem macia, ó. É um vinil bem macio, vinil siliconado. Pra crianças menores é o mais indicado, tá gente? Criança muito pequena, assim, com menos de 10 anos, normalmente não consegue tratar bem o bebê de silicone, porque ele é um material muito frágil, né? Então, é isso gente, espero que vocês tenham gostado dela. Eu ainda não sei o nome dela, gente, vai depender do que a mamãe dela escolher, mas tem que ser um nome muito fofo, né? Ó, dá pra ver as minhas do pé, o pezinho é bem macio. E a boquinha dela eu adoro, é uma boquinha muito fofinha também. E é isso gente, vamos nos despedindo, até o próximo vídeo. Dá tchau Cacau, tchau! Quer nem saber. Então é isso gente, tchau, tchau! E aí